É, Severo, fiquei muito feliz porque isso é uma pauta que a gente tinha levado já para o governo, tanto para o governador Reinaldo Zambuja como para o secretário Eduardo Riedel. A necessidade que nós temos aqui no Mato Grosso do Sul da gente criar um centro de excelência. Nós não temos um local onde a gente possa dar suporte para as nossas equipes que vão representar o Mato Grosso do Sul fora, um local com alojamento, com serviço de fisioterapia, serviço médico, em que a gente possa fazer um intensivão com as nossas equipes antes das competições nacionais. Então, nós apresentamos essa proposta com o Laboratório de Avaliação Física, de Fisiologia, e fiquei muito feliz tanto do governador como do secretário Eduardo Riedel terem comprado essa ideia. E vamos trabalhar, já estamos trabalhando na elaboração do projeto, vamos soltar o edital agora de elaboração do projeto, para, se Deus quiser, um ano, um ano e meio, a gente conseguir ter, até que enfim, um centro de referência, com alojamento, para que a gente possa realmente melhorar a qualidade técnica das nossas equipes. Acho que com isso o Mato Grosso do Sul poderá ter bons atletas, mesmo sem condições já tem bons resultados, vai ser um pool diferente? Eu acredito, Severo. Nós fizemos um trabalho muito amplo, nós focamos muito na questão da massificação do esporte, no fortalecimento do esporte escolar, e agora a gente precisa focar também no esporte de alto rendimento. E a gente sabe que uma das dificuldades que as federações têm é de concentração, de alojamento, tanto para fazer intercâmbio com equipes de fora, como para que a gente possa dar condições de treinamento melhor para as nossas equipes. Então, eu acho que isso vai ser um grande diferencial, que vai ajudar muito todas as federações, nas diversas modalidades, para que a gente possa buscar também o alto rendimento.